210 dos 224 municípios piauienses dependem quase que exclusivamente do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, verba usada para o pagamento do funcionalismo público e fornecedores, além dos investimentos em infraestrutura das cidades. A queda de 38% no valor do primeiro repasse do mês de setembro pegou as prefeituras de surpresa. Municípios com menos de 10.200 habitantes, o que corresponde a 62 cidades piauienses, tiveram repasse reduzido em 100 mil reais. Quando comparamos a setembro de 2014, as cidades que tem menos de 25 mil habitantes tiveram repasse reduzido em 200 mil reais. A previsão é de um cenário nada animador, inclusive com a certeza de que os salários vão atrasar. Nós já esperávamos alguma queda ou a inexistência do crescimento, como já vinha nos meses passados, mas agora chegou na situação de falência geral. Não existe outra palavra para falarmos do que falência, caos, caos financeiro. Nenhum pequeno município piauiense tem mais condições de honrar com seus compromissos em dias. E não precisa a gente dizer que vai sim acontecer atrasos salariais, mesmo naqueles municípios mais organizados, mais bem administrados, ou se corta decisivamente os custos, ou se tomam uma medida drástica, ou esses municípios, esses gestores vão responder criminalmente pela lei de responsabilidade fiscal. O prefeito de Aroazes prevê dificuldades em honrar os compromissos, já que houve aumento das despesas e agora há queda brusca na receita. A partir de hoje eu não sei como é que a gente vai ver essa situação. Tendo em vista que a nossa folha para o dia 10 agora é em torno de 120, 120 e poucos mil, e agora a gente só está recebendo com desconto do INSS, do parcelamento que tem, em torno de 99 mil. Então a gente já vai ter que ver, em alguns casos ainda tem a energia que é cobrada, que a gente paga no dia 10, então a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Para o futuro, para os meses seguintes, a gente também não sabe o que é que vamos fazer. Estamos cortando todas as despesas, mandei para as máquinas, mandei para as despesas extras que a gente tiver no município, para a gente poder ver se a gente consegue pelo menos manter a folha em dia. Segundo a Associação Piauiense dos Municípios, a orientação é mesmo reduzir custos, já que o Brasil enfrenta dificuldades para superar a crise. A nossa orientação já tem sido de informar todos os prefeitos, a gente passa todas essas informações em tempo real para os prefeitos, e agora a orientação é que façam um corte drástico de despesas. Corte de pessoal, cortar cargos comissionados, economizar na parte de manutenção de custeio da máquina pública, mantendo apenas os serviços essenciais.